A oração na quaresma, mas em toda a vida, é o respiro do homem. Não se pode viver sem oração. E Jesus nos ensinou como rezar. Recentemente, o Papa disse que a oração mais perfeita é o Pai Nosso, porque é a oração que Jesus nos ensinou. A grande oração da igreja, como sabemos, é a Santa Missa, a Sagrada Eucaristia, onde a gente não só celebra, mas participa do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A gente se une a Cristo que sofreu, que morreu, que ressuscitou para uma vida nova. A gente recebe, depois da comunhão, a semente da vida eterna. Esta é a grande, mais sublime, mais solene celebração da igreja. Mas, não podemos somente fazer a oração do Pai Nosso, ou a grande oração da igreja, que é a salvação eucarística. Precisamos nos habituar a rezar constantemente. Existe a oração e existe o espírito de oração. O espírito de oração é quando a gente se coloca na presença de Deus. A gente vive o dia inteiro na presença de Deus. E tudo faz por ti, Jesus. Por ti, Jesus. Por ti, Jesus. Então, a vida vira a oração. O fazer vira a oração. O comer vira a oração. O trabalhar vira a oração. O estudar vira a oração. Tudo oração. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo.